Oi rapaziada, começando mais um videozão, deixa eu limpar a lente, aí, tá melhor. Ó, já estamos aqui montando a CG vareta, tá? Já montamos a parte da embreagem aí, ó, disquinhos de embreagem novo. É... deixa eu pegar aqui a marca, disquinho da Scud, tá? Muita gente pode comentar aí sobre embreagem, então já vou falar um pouquinho pra vocês aí, ó. A moto, ela não tem uma preparação muito forte, é uma preparaçãozinha básica, por isso que eu tô usando um disco da Scud. Não é uma marca ruim, porém, não é uma embreagem de competição, é uma embreagem boa pra motor original. Não vai, é... ter a necessidade de usar uma embreagem preparada aqui, porque a moto tem uma embreagem bem... uma preparação bem pequena, ou só um pistãozinho maior aí, um comandinho, um cabeçote. Nada pra tirar pega, não tem nada taxado, nada mais forte, é... álcool, não, vai funcionar na gasolina. Uma motinha aí pro dia a dia, tá? Então a gente fez a troca aí dos discos, que estava bem ruimzinho, beleza? Agora a gente vai fechar a tampa aí, vamos colocar cilindro, cabeçote. E tá finalizando o motorzinho, tá? Então tá aí, ó, já montamos a parte do estator ali. Trocamos retentores, tudo certinho. Montadinha aí o motor, então. As peças tá aí, ó, o restinho de peça que sobrou na bancada. Que é só alguns parafusos, alguns guias, algumas coisinhas bem simples, que já tá terminando. Fizemos a maioria das trocas aí dos retentores. Agora, depois eu vou mostrar uma novidade pra vocês sobre os retentores de válvula. É... tenho também as juntinhas aí, que eu vou fazer a reabertura da junta do cilindro também. Por causa do pistão ser maior, tá? Retentorzinho corteco, marca top, show de bola. Tem ainda sobrando o retentor do pedal de câmbio, que tá aqui, pra ser trocado na hora que a gente for fazer a montagem. Só faltam algumas coisinhas, então. Beleza, galera? Então espero que vocês estejam gostando aí desses vídeos aí da CGZinha Vareta, tá? É... vamos falar outra coisa também. Ou seja, as varetas delas tá em ótimo estado. Não está imperfeito, mas tá... Pra usar, não vai causar ruído nenhum. Tá belezinha, show de bola. É só... Montar e regular. Igual eu já dei a dica pra vocês aí, quando for fazer uma montagem das varetas. Já tenho vídeo ensinando aí uma boa dica pra vocês. E vou fazer mais vídeos dando mais dicas, tá bom? Então espero que vocês estejam gostando. Se vocês estiverem gostando, deixem aquele like. Se você não for inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Fui!